Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Chama meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta! Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da vinha, na vinha, na vinha, na vinha, na vinha, na vinha Joga a bunda pra trás Vou jogar na tua cara de quadro Sem que tu gosta Posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência de love, love Sequência de centro a centro Pedro, Sampaio, vai! Joga pra mim, olha a vantagem Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais No chão na via, na via, na via No chão 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 na via